Eu tô aqui agora com o Esber, Alexandre Esber, da Academia da Cerveja, que participa com a gente, que faz com a gente em parceria com o Papo de Guarda, o podcast que com certeza você já ouviu. E, Esber, o que vocês estão trazendo? O que a Academia veio trazer para o Mundial? Muito na pegada de Academia, né, Leandro? O que rola um pouquinho no Papo de Guarda é o seguinte, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E conhecimento que todo mundo entende, né? Isso a gente aprendeu aí ao longo do caminho. E quem consegue se conectar melhor, consegue que a pessoa aprenda mais. Não necessariamente quem sabe mais, que vai levar um conhecimento mais legal. Então a pegada hoje é essa, tá? Tem a roleta aqui de Academia com várias brincadeiras, jogos educativos do mundo da cerveja. Ah, quais são os cheiros da casa? E aí tem uma galera que tá acertando de ketchup, a mostarda, a pasta de dente. Tem gente que tá brigando, casal que tá brigando, que não concorda. E aí tudo bem, faz parte, né? E aí já entende um pouquinho sobre a flavors, né? Que a cerveja pode ter, já degusta, já entende. E sobre estilos, né? É uma pegada de muita gente que tá, às vezes, tendo o primeiro contato com o mundo das cervejas diferentes. A gente tá hoje, assim, o dia tá meio a meio, porque tem bastante birgui, que tem uma galera que conhece. Que conhece muito. E aí eu já puxo o meu quiz das perguntas mais difíceis, reservadas, né? Pra provocar, pra testar, desafiar. Exatamente. Então, aí quando é alguém que diz, ah, não conheço muito, a gente já pega uma perguntinha mais fácil e já troca uma ideia sobre cerveja diferente, sobre ingredientes, sobre tudo aquilo que faz parte do mundo da cerveja, mas de um jeito que todo mundo se sinta parte, né? Eu acho que o grande barato é esse, né? Muito bom. Eu tô aqui e posso me sentir parte porque eu entendi o que falei, troquei com academia. Então, academia é o segundo ano e a gente tá muito feliz de estar aqui, começando, né? Aquecendo os motores no primeiro dia e aí isso aumenta, né? A academia virou uma figurinha carimbada em evento, né? Onde a gente vai, a gente encontra vocês. Vocês estão no segundo ano do Mundial, estiveram lá na Serra, estiveram lá no Ipa Day, vocês estão um atrás do outro. Esse trabalho de educação é um trabalho muito legal, porque tá direto no campo. Como é que a galera, o novo bebedor que chega aqui, ele chega muito curioso, como é que é isso? Ele chega muito curioso e ele chega cheio de dúvida. Então, né, poxa, às vezes um estilo ali na torneira que ele provou e ele não gostou, ele não entendeu a proposta, ele tá começando nesse mundo, como a gente, né, um dia começou. E às vezes quando a gente conversa um pouquinho, explica que os estilos diferentes, dá pegada, do que cada estilo traz, ele volta lá e diz, poxa, comecei a gostar um pouquinho mais, né? Não é imediato, não é, né, sonrisal, que você largou e ele já tá fazendo efeito. Mas aquilo vai maturando na cabeça, né, das pessoas e isso acaba rolando, né? Perfeito, perfeito. Obrigado. Que bom. Muito bom, obrigado. 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 Obrigado.